Olá, meu povo! Como é que vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem, né? Que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita saúde, com muito amor, gente. Então, pessoal, eu vou encolher aqui um alface para fazer uma salada. Gente, olha o tamanho desse alface. Olha o tamanho desse olho de alface, gente. Que coisa linda, pessoal. Orgânico, viu, gente? Olha. Não tem veneno nenhum, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Que tamanhão. Lindo, né, pessoal? Lindo, 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 lindo. Olha. Eita, que coisa maravilhosa. É a horta em casa, viu? Maravilhoso, pessoal. A horta em casa é maravilhosa. Boa tarde, meu povo. Olha nós aqui de novo para gravar mais um videozinho para vocês, né? Olha o sol, gente. Está quente, viu? Já está tarde e o sol quente, pessoal. Estamos aqui hoje plantando uma encimentinha de abóbora, né? De girimum, gente. Para enramar aqui, olha, por essa parte aqui. Que aqui meu tio não vai plantar, não. Porque toda vez que ele planta, a lavoura não dá muito boa aqui, não. Porque aqui é um lugar meio de pedra. E mesmo ele botando esteja, que só não... As lavouras nunca ficam boas aqui. Nunca foi boas. Aí já tem os pés de abóbora aí, ó, enramado. Aí eu vou plantar mais uma escova aqui nos troncos desses pés de bananeira. Para elas pegarem lá para baixo. Porque essa abóbora aqui é bem grande, gente. Aqui, ó. Uma cimentinha que o meu tio me deu. Aquele que eu usei lá. É uma abóbora muito bonita essa abóbora aqui, gente. É bem grandona ela. Aí ele me deu esse pouquinho de cimente. Eu vou plantar aqui uma escovinha dele. Para deixar ir ramar aí por dentro do... Por dentro do mato, né? Lavar aqui. Lutar um pouquinho de estrum. Vai lá. Irramar por aí. A abóborazinha é muito bom, não, gente? É o doce. Uma abóborazinha para o carne de porco. Vou plantar um pouquinho de esterco. Uma covinha, né? E isso daqui. Então, quando nascer, você chegar... Chega até ele o tronco dele. E isso daqui. E aí. Três, caro assim. Escolheu esse aqui de mais cheirinho, até que nem sei que tá meio seca. Escolheu, tá meio seca. Aí. Primeiro eu vou pra outra. Esse eu vou pra outra aí, eu nem sei de baixo. Acho que tem um pezinho de machincha aqui na panela de ramada. É porque é mate, gente. Quem é que diga? Meu tio limpou isso aqui. Acho que tem que falar um meio ainda. Olha por aí como tá de mato. Aqui é um pezinho de machincha. Vou tentar outra covinha aqui. É um mato. Parece um mato, hein. Tudo. Tem uma olhada aí. Esse barra aqui é muito ligado. Vou colocar uma esterta aqui. Vou colocar outra covinha. Vou colocar uma covinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mostrei. Olha, tem uma que é Xuxa. Tá vendo? se plantar essa xoxa assim, ela não nasce não, tem que ver, porque se o cimentinho tiver xoxa, não nasce não. Agora para outra, aqui para baixo. Agora para baixo. Quatro carocinhas, aí quando tem um fio murcho, oh, três carocinhas, agora quando tem um meio xoxa bato quatro. Porque se não prestar, se um nasceu e outro nasce não. Agora eu vou botar um lá do outro lado. Eita rai, a fomega me pegou aqui. Eita rai, corre! Vou plantar o outro aqui agora. Acho que ele tem umas três covas, dá para ele estender para baixo. Aqui está fofinho, por causa do pé do banana, né? Aqui tem o pé do lado, agora é pouco. Vamos dar umas duas covas, uma aqui e uma ali. Tem uma aqui. Tem uma aqui, oh. Tem uma ali e uma ali, né? Não vou apesar não, porque já tem essa ai, para não coisar muito, vou plantar uma aqui, uma ali. E planta um ali para baixo Olha ali Melhor pelo que ali Que ele está cheio de mato Depois eu vou pegar um pau Eu vou sair ali dentro Eu vou sair batendo ali Para ver se a gente encontra uma abóbora Porque tem muito mato ali E o cantão disse que é capaz de ter pelo meio maduro Termina apodecer E a gente não vê Porque tem muito mato Aí eu vou pegar um pau Depois sair batendo assim Vem ver o que eu encontro Algum gerimim maduro ali Livre aí, bando comendo Tem um gerimim muito gostoso Um gerimim muito gostoso Com a carne ali Cozinada Uma galinha Bem gold Tem uma pareia não, né gente? Não Eu amo Eu amo Aprendi com vovó Só não gosto mais de gordura Porque quando eu era pequenininha Eu ia botar o prato Boa gordura, mãe A gordura Boa gordura Não, pode comer gordura não Não, mãe A gordulinha Ela também sem a gordulinha Hoje em dia eu não suporto nem ver É Acho que eu vou botar outra Ai, minha filha Bota aqui, né? Um tetosté Um tetosté aí Um tetosté aí Essa é da cova de irmã Ou, essa é da cova de bananeira, né? É Olha minha gente A gente só não colhe aquilo que a gente não planta Mas tudo que você planta Você colhe Tudo que botou na terra Vai colher, nem que seja Pequenininho Aí vem um da melhor que o outro Mas colhe É só ter coragem de plantar E colhe Só vai ter coragem Olha, eu plantei essa escova aqui de jirimu Tá vendo? Foi uma Duas Foi uma Não Duas, três, quatro Parece que foi quatro, foi cinco cova Acho que é cinco com essa Se nascer tudo direitinho Enramar aqui pra baixo Tem quem vença É pra comer a família, os amigos Quem chegar Levar girimum Pra casa Oxe É pra todo mundo Só pra eu não Né? Pra todo mundo Assim que ele tenha Pra gente dar Oxe Ferrar um girimum Outro leva uma banda Outro leva um girimum E assim vai Assim tem, né? Pra dividir Pronto Agora eu vou Botar ali as coisas E vou descer lá pra baixo Pra ver o que eu acho Ui, pra ver o que eu acho O girimum Saiu com o pauzinho batendo Porque olha o mato como tá Lá embaixo, minha gente Agora é mato Não é brincadeira não, viu? E aqui, gente Aqui a gente planta É tudo orgânico Né? É uma agricultura orgânica mesmo É tudo da roça É vida na roça mesmo E orgânico Tudo orgânico Hoje mesmo aí Tá no começo do vídeo Um pé de alface Vou colocar ele aí No começo do vídeo Um pé de alface Que eu arranquei a minha horta Lá em cima Uma coisa mais grande do mundo Gente O alface tava tão gostoso Porque é claro que a gente Pegando da horta Da gente orgânica É muito mais gostoso Do que a gente Com a gente na rua Às vezes cheio de veneno, né? Cheio de agrotóxico O da gente não Graças a Deus Não precisa Deu tanto veneno É só o esterco Medo do boi Do cocô do boi Né? Que a gente faz esse esterum bom aí E bota no leirão Bota o alface Menino A chuvinha Oxi É o que ele quer O coentinho Chega tá dando risada Lá em cima O coentinho que eu plantei Aqui A gente só não gosta muito De cultivar o coentinho Porque o coentinho Ele é meio Ele é meio difícilzinho De coisar Mas a gente bota lá E vai a gente daqui A gente dali E presta A cebolinha Chega tá Se virando De tão grande Que cresceu Bonita Coisa mais linda Do mundo E aqui Pense Numa leirão Pra comer cebolinha Viu gente Tem que ter muita mesmo Porque a leirão gosta De uma cebolinha Tudo que ela faz Ela bota E não é Pezinho nem doido Não É mói É mói grande A leirão é mói grande De cebola Que ela bota Bora pra lá Né Raia Agora eu vou pegar ali E vou descer ali embaixo Minha gente Vou levar vocês Mas eu Pra ir Procurar Vê que a gente acha Um giri um ali por baixo Bora lá Raia Aí gente E aqui E aqui Todo mundo trabalha Um é plantando Girimum O outro é aqui Ralando uma mandioquinha Né amor Pra fazer o que Fazer um beijuzinho Pra gente comer macado Né Aí Fazer beiju Aí gente É aqui que é rala Tá renal Tem que ajudar Aí ele rala aí Depois eu vou só espremer A massa Peneirar E botar na Na assadeira Com coco Né amor Aí gente O gordinho tá virado Aqui o gordinho O gordinho é virado Com cafézinho quente Ralando a mandioquinha Aqui pra me ajudar Enquanto eu tô ali Nas minhas lutas Né Aí vamos embora Agora eu vou ali embaixo Vê que eu acho Um girimum Uma abóborazinha Ali por dentro Daqueles matos Bora lá meu povo Comigo Bora Olha o mato Como tá É mato que ninguém Não vê Nem o pé de girimum A gente tá relaxinho Ver que acha Alguma pobrezinha Tá gordinha Númeras Assim Vê que acha Alguma pobrezinha Tá gordinha Por dentro Na Mato que vai Vem aqui por trás Não tem nada de brincadeira não. Olha quem está indo atrás de você. Tá verde não? Não tem nada de brincadeira não, não tem nada de brincadeira não, não tem nada de brincadeira E aí E aí E aí E aí Não tá maduro, maduro não, mas tá mesmo no ponto do mesmo. Tá de vez. Mesmo no ponto, minha gente, de começo aqui, olha. Que maravilha. Agora eu vou pelo aquele lado de lá, onde tá aquela moita mesmo lá. Aquela moita de mato. Vamos ver o que acha outro, né? Vamos lá. A gente tem mais um jogãozinho, ó, coisa linda. Mas tá bem novinho, mas tá até essa manha. Vai frio ali, ó. Olha aí o que a gente acha. Olhando assim, ó. Se deixar ele dormado assim, ó. Se pedra pudesse, ia repetir. Tem que sair caçando. Para não perder o bichinho. Para não perder o... Para não perder o bichinho. Eu acho que deste tamanho eu acho que é maneiro. Tem muito melhor o vinho. Dá uma pausa aí, porque eu vou olhar do outro lado. O vinho fica muito comprido, aí toda mulher ele sofre. Tá bom? Tchau. Tem muito, mas é tudo novinho. Novinho já e grandinho já. Mas também esse aqui só tem esse. Aqui a laranja. Olha. Que ela pegou ali. Eita, olha. Viram o fundo dentro da laranja? Olha como está madurinha. Eita, que maravilha. Olha, gente. Que maravilha. Estão vermelhinhos. Eu não vou quebrar aqui não, porque... Senão ele fica estragado. Não sei se lá dentro ainda tem a geladeira do outro. Aí, se estourar aqui, ele vai estragar. Vou deixar com talinho. Mas é bem vermelhinho, Girimum. Vamos lá aí, né Rai? É. Rapaz, pessoal. Esse aí foi o nosso videozinho de hoje, né? Trouxe vocês aqui para catar Girimum comigo, plantar Girimum comigo. Aqui fazer parte um pouquinho aqui da minha roça, né? Do nosso sítio, né Rai? É. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Deixa o joinha para fortalecer o canal, para dar uma engajada aqui no nosso cantinho, tá certo? Se inscreve no canal aí, gente. Clica nesse... Inscreva-se aqui embaixo, aqui ao lado do vídeo. Tem o nominho vermelho. Inscreva-se. Clica nele, tá certo? Dá essa força aí para nós, né? Essa oportunidade de mostrar cada vez mais aqui o nosso sítio para vocês, tá certo? Que Deus abençoe. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Tchau, gente.